E aí galera, chegamos aqui ó, estamos mudando a opinião aí, 58 metros, o Alocaia. Põe nesse topo aqui ó, desse aqui ó. Opa, desculpa aí, ô assistente, ô assistente. Lightman, eu sou Lightman, caralho. Passa pra fora agora. Funcionagem da Bidu Condições. Eu quero saber se você trouxe aquele equipamento de 30 mil pra fazer a foto muito louca do Balão do Barato. A bala cai. Paulinho, levanta aí só pra ver o negócio. Eu quero saber de... Paulinho, pode levantar aí do pedestal aí. Hã? Pera aí. Tira o pedestal. É melhor, né? Vamos tirar, né? Não, não, se deixe o pedestal, só segura ele. O pedestal já foi feito e sai. Começa dali ó. Não, vamos começar... Não, não, vamos começar do Balão. Ah, amigão, cabeção! Pode me te dar um pochilho, ó. Fala pra ela pintura, pra quem você não me acessou. Ela também, manda um arbolinho. Não, manda um bolinho aqui pra lá. Fala pra ele pra cá. Fala pra ele pra lá. Fala 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 pra lá. Aí, ó. Fala pra lá. É o que eu não estava pedindo. Galera, começar já a trazer a pelota aí, 58 metros, balocaia, começar já a trazer a pelota aí e começar a encher. Ó, tem o energético que não vai dar, não é? Tem oito bolas. Deixa eu ver tudo aqui. Deixa eu ver tudo aqui. Não é essa não. Ronaldo. Tem mais força aqui no carro. Não sei se você entendeu ainda. Aí galera, pinhão 58 metros, balocaia e casarão. Vai abrindo o plástico aí, por favor. Quando descer o balão. Vai! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer o que vem da manhã. Vai jogar lá pra cima. Aqui, aqui, já foi. Aê! Aê! Aê, parou! Já foi. Vai, pôr uma força aí, ó. Pera aí, agora tu põe umas plásticas lá em cima, lá. Vai passar de uma salinha. Tira! Vai, tem que tirar os pujão daqui. Tem que tirar os pujão aí, ó. Puxa em cima aí, ó. Aê, abre um plástico pra cá. Aê, abre um plástico pra cá. Aê, abre um plástico pra cá. Aê, vem dois metros, né? Vem mais, vem mais. Vai descer mais? Isso. Dá pra errar, tá descer? É isso. Aqui já foi. Tem que ir na frente. Aqui já foi. Vem, vai mais. Vem descendo, vem descendo. Vem descendo, deixe, por favor. Vem, vai mexer na boca lá, ó. Vem, vai mexer na boca lá, ó. Vem, vai mexer na boca lá, ó. É, tem que mexer também. Vem, vai mexer na boca. Se lá vem andando. ? É... Aqui dá bobons,UDE. Vai acertar essa puxada. Olha esse cara aqui. Olha só." Umene Já está tendo a soltar lá. Ali a criadora do que... A criadora, ó. Está chorando, ó. Não vai chorar não, ó. É o sonho. Galera... Será que é muito grande, galera? Vem, peça a grava, velho. Vem, peça a grava, velho. Vem, peça a grava, velho. Vem, cabrão. Vem, cabrão. Vem, cabrão. Vem, cabrão. Vem, cabrão. Vem, cabrão. Vem, peça. Parka Duque, 있으ça. Vem, cabrão. Vem, cabrão. Vem, cabrão. Vem, cabrão. Vem, cabrão. Obrigado. 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 Olha galera, vai ficar em pé aí ó. 58 metros, Casarão e Balocaya. Agora é só esperar tomar molde aí ó. Vai fazer uma avição pra mim. Os paísos... Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Entendo aí da pelota aí, vamos começar a engatar a bandeira aí, a bandeira tá aqui ó. Quarenta metros aí da Guaimim. 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 Todos nascedos, os dois nascedos galera. Olha a Guaimim ali ó. 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 É, ó galera 70 de antena aí, ó galera Tá muito assento aí, galera Isso aí é louco, é norma Então, mas não enforca ele, deixa ele só encostado, só para não tirar Colocando essa porra aqui, não dá mais Não, não dá mais Obrigado. E aí galera, fica no fogo aí, ganhou 58 metros, casaram em Balocraia, já tem fogo. E aí, deixa ele embora, deixa ele embora. E aí? E aí, parece que vai. Alguém tá segurando? Não segura, só apoia a bola da mão. Então vai. E aí? 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 E aí galera, será que está com muito fogo, hehehe? Vídeozinho de um minuto! Chega galera, o balão saindo tranquilo, sem brisa nenhuma. Vídeozinho de um minuto! Olha galera a antena, bandeira 70x95, pinhão de 58 metros. O pessoal resolveu tirar a gaiola de vara, o balão vai só com a bandeira galera. Vídeozinho de um minuto! Vídeozinho de um minuto! Vídeozinho de um minuto! Vídeozinho de um minuto! E aí, Lovão, eu quero passar aqui na ponte para ele. Trava o dedo, deixa esticada. Isso, deixa esticada. Galera, bolão na cabeça aí, ó. Pode chegar na antena ali. Deixa sair, solta sem traga. Vai aliviando. Vai aliviando. Não pode chegar na antena ali. Não pode ir para o senhor do lado. Vai aliviar. Não, não. Não, não. Não, não, não. Olha, tá quase chegando um tendo ali, hein? O alemão! O alemão! Pegou em um mais estágio já! Essa aí pode largar, pode largar, essa aí é! Saga sua, Matói! Saga! Saga sua, Matói! Saga sua, Matói! Saga sua, Matói! Vem com guia para cá para não pegar aqui! Tira para lá! Vem com guia para cá! Aplausos! 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 Isso ai né galera. 70 por 95 ai ó. Leão 58 metros Balocaya e Casarão Casarão e Balocaya Parabéns aí Olha Nossa, que bandeira linda Nossa, na manhinha galera Na manhinha Que bandeira linda Galera Saindo aí galera Balocaya e Casarão Saiu aí galera Parabéns aí Balocaya e Casarão Na cabeça De frente Pra gente aqui galera Nossa, que bandeira galera Que bandeira Olha o Jimi Hendrix Nossa Saiu hein galera Parabéns aí Nossa Sensacional E aí E aí Aplausos Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está muito forte. A galera está quase chegando a antena. Anda coelho, anda coelho, anda, só anda, só anda. Caiu com a antena e tudo. Acho que não vai virar não, ele não chegou, ele está estável. É, estava pingando para a porra. Queimou, né? Certeza que deve ter tacado fogo ali na cabeça. É. Acho agora que ele não cai mais, só amanhã. Ainda bem que não tinha gaiola com essa pingadeira aí. Vira essa boca para lá, João. Imagina com a gaiola. É. Esse balão tem 40 metros aqui. É que você está, por causa do outro, da impressão que não tem. É. 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 Vamos lá. Tem empolgação ali, máscara ali, hein? Vários pi no vídeo. Cuidado pra você não perder a vida também. 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 saindo aí galera 44 por 68 peão de 40 turma guaimim e aí galera top parabéns Isso aí né galera Bandeira aí do Thanos Parabéns Guaimim 44 por 68 Ião de 40 metros Saiu na manhã galera Parabéns Nossa esse saiu De frente hein galera De frente esse também Parabéns aí Guaimim Que louco é Caralho 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 Dizão pra uma antena que não tá De mato né é é eu galera que é um zão 40 metros aí com a linha saiu linda em e aí galera e é um zão 40 metros vai mim aí eu no cérebro e aí é é a